Música Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Falando Baixo. Se você acompanha o meu canal, sabe que toda semana eu tenho três vídeos novos aqui, três quadros diferentes. Na segunda-feira nós temos o quadro chamado Toca Aquela, aonde atendo os pedidos dos amigos inscritos aqui no canal e que acompanhem também lá pelo Facebook e Instagram. Na quarta-feira nós temos a Escola da Vaneira, que está na segunda temporada e nesta temporada estamos entrevistando os acordeonistas ou gaiteiros aqui do sul do Brasil. Acompanha lá que está demais. E na sexta-feira nós temos esse quadro que você está assistindo, que é o Falando Baixo, aonde eu dou dicas, faço reviews, mostro equipamentos e às vezes rola até algumas aulas. Calma aí que vai rolar umas aulas bem interessantes logo, logo. E no vídeo de hoje estou trazendo o review deste Contrabaixo Ibanez, que é um modelo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Olha só. Esse é o Ibanez Gart B20. Não sei se a pronúncia é essa, G-A-R-T, Gart B20. Produção, coloca aí na tela. Então eu vou chamar de Ibanez Gart B20. Não encontrei nenhum vídeo sobre esse instrumento e, aliás, eu estou fazendo vídeo desse instrumento porque eu estive na rolover, como eu vou toda semana lá pegar instrumentos para fazer review, enfim, trocar uma ideia com eles, às vezes buscar as cordas solês. E eu estive lá, tinha um ex-aluno meu na loja que está interessado nesse instrumento e é o Tony. Meu irmão, um grande abraço aí para você. E ele pediu para eu fazer um review mostrando um pouco da sonoridade desse instrumento. Então, esse review, especialmente para o meu amigo Tony. Bom, esse instrumento, ele é um Ibanez, como eu falei, só que ele lembra muito o Les Paul, né? As guitarras Les Paul, enfim. Então, olha aí, vou mostrar para vocês os detalhes dele. É um instrumento leve, pequeno, bem diferente do que a gente está acostumado, né? Tipo Fender, enfim. Vou te mostrar aqui os detalhes dele e depois a gente vai plugar para ouvir a sonoridade desse instrumento. Acompanhe aí, ó. Ele é um instrumento passivo, quatro cordas, e eu vou falar as configurações dele que eu consegui encontrar aqui, ó. O corpo dele é em Bezwood, o braço é em Naples, escala em Rosewood. Aliás, está precisando de uma hidratação nessa escala aqui, ó. Está meio clarinha. Mas, enfim, vamos lá. Ponte, chaves, tudo da própria Ibanez, tá? Os controles. Dois volumes, né? Um para cada captador e um controle de tonalidade. Como eu falei, ele lembra muito, né? Ele tem o formato da Les Paul, das guitarras Les Paul. E é diferente mesmo, cara. A pegada dele é um baixinho pequeno, assim, ó. Isso que eu sou um cara de estatura mediana, né? Então, ele é baixo bem reduzidinho, mas é legal. Então, ele é bem pequeno, assim. Vamos ouvir o som dele, que eu vou te dizer que me surpreendeu. Eu não estava acreditando muito nele, mas vamos ouvir agora a sonoridade dele aí. Acompanhe. Bom, como eu te mostrei, aqui são dois captadores, um instrumento passivo. Dois captadores, o controle é um volume, né? Ou seja, um botão, um potenciômetro para cada captador. E o controle de tonalidade. Bom, eu vou começar abrindo todo o captador, abrindo todo o captador do braço, tá? Com o tone no meio. Captador da frente todo aberto, com o tone todo aberto. Captador do braço, né? Captador da frente do braço todo aberto, com o tone todo fechado. Captador da frente do braço todo aberto, com o tone no meio. Captador da frente do braço todo aberto, com o tone todo aberto. Captador da frente do braço todo aberto, com o tone todo fechado. Captador da frente do braço todo aberto, com o tone todo aberto, com o tone todo aberto. Agora os dois captadores todos abertos, com o tone no meio. Captador da frente do braço todo aberto, com o tone todo aberto. Captador da frente do braço todo aberto, com o tone todo aberto. Captador da frente do braço todo aberto, com o tone todo aberto. Captador da frente do braço todo aberto, com o tone todo aberto. Captador da frente do braço todo aberto, com o tone todo aberto. Os dois captadores todos abertos com o tone todo fechado. Eu achei o som dele bem interessante, não esperava que ele tivesse esse médio aqui, mas o que me surpreendeu foi o som do slap e o conforto dele para fazer slap, eu achei bem interessante, eu achei que não seria legal por conta do posicionamento do captador, que pode atrapalhar aqui para algumas técnicas, mas até que gostei do som dele, acompanha comigo, captador do braço todo aberto com o tone no meio, vamos ouvir o som do slap? Captador do braço todo aberto com o tone todo aberto. Captador do braço todo aberto com o tone todo fechado. Agora, captador da ponte todo aberto com o tone no meio. Captador da ponte todo aberto com o tone todo aberto. Captador da ponte todo aberto com o tone todo aberto. Captador da ponte todo aberto com o tone todo aberto. Captador da ponte todo aberto com o tone todo aberto. Captador da ponte todo aberto com o tone todo aberto. Captador da ponte todo aberto com o tone todo aberto. Captador da ponte todo aberto com o tone todo aberto. Captador da ponte todo aberto com o tone todo aberto. Agora, a gente sabe que o som de slap fica interessante com os dois catadores abertos. Então vamos lá. Os dois catadores todos abertos com o tone no meio. Seria um dos mais interessantes, né? Muito legal o som dele de slap. Agora vamos ouvir com o tone todo aberto. Os dois catadores todos abertos com o tone todo aberto. Os dois catadores todos abertos com o tone fechado. Realmente eu gostei do som dele pra slap. Me impressionou, achei que não teria essa sonoridade. Bem diferente. Se inscreva no canal. Gostei muito do som do captador da ponte dele. O som de médio. Olha que interessante. O som do 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 Então está aí o review desse instrumento Ibanez Gart B20, é uma sonoridade um pouco diferente de um instrumento, que eu achei um pouco diferente também, como eu falei ele é bem pequeno, bem interessante, bem leve, bonito o instrumento, eu acho que atende as necessidades de quem está procurando um instrumento um pouco diferente, para fazer e veio da ideia de tocar, sei lá, pub, fazer algum outro tipo de projeto, né, e eu acho que ele atende muito bem, acho que ele está bem levezinho mesmo, e eu não esperava que tivesse aquele som de snap que vocês ouviram aí, ah, lembrando que ele está com as cordas velhas, se tu colocar a corda nova com certeza o som vai melhorar ainda mais, faz uma regulagem, né, nesse caso aqui desse instrumento, precisa de uma hidratação na escala, o que eu vi aqui, mas, o mais é isso, está muito interessante, essa hidratação que eu falo, é, porque a madeira está um pouquinho ressecada, você pode comprar um instrumento novo e ele vira assim, acontece, tá, no caso dele eu acho que seria interessante isso, e no mais, está show de bola, muito legal mesmo, esse instrumento hoje na Rondônia você encontra por esse preço aqui, ó, em 10 vezes no cartão, então, se você está procurando um instrumento um pouco diferente, ah, detalhe, é made em China, tá, muito legal mesmo, se você já conhecia esse instrumento e sabe algum detalhe que de repente eu deixei passar aqui que eu não comentei, deixe nos comentários, explica aí, né, o que você conhece desse instrumento, se você não conhecia e se achou legal a sua novidade ou não, deixa aí nos comentários também, vou deixar o link da loja aqui, se você tiver interesse, liga pra eles, conversa com eles, né, esqueça de assistir o vídeo aqui no canal que você vai ter um desconto bem interessante, tá certo? Então, esse foi o review de hoje, eu te vejo na próxima semana em mais um Falando Baixo. Um grande abraço e até mais!